Oi gente, tudo bem? Hoje eu gravei pra vocês, você arrume comigo, bem na correria, porque eu tô um pouquinho atrasada, mas gravei tudinho pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo, já se inscrevam aí no canal, deixem o seu joinha e podem compartilhar o vídeo pra todos os seus amigos, tá bom? Agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como eu me arrumei. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, num vídeo anterior, tinha as pessoas me perguntando a cor desse batom aqui. É um vídeo de maquiagem que eu fiz para os filhos dos namorados. A cor dele é essa, 2005 Lousiana. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Olha o dedo tudo sujo de maquiagem. Acho que não está focando, gente, mas eu vou deixar escrito, tá bom? Não sei se vai dar para vocês. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscrevam aí no canal, não se esqueçam. Um beijo e até o próximo. Tchau!